E parece que uma das características da chikungunya, depois que ela passa, são os problemas articulares, não é isso? Verdade, Conrado. Agora, em 2022, a gente está tendo um novo surto. Não sei se você lembra, mas provavelmente muita gente que está assistindo a gente vai lembrar que teve um surto grande de chikungunya entre 2016 e 2017. E afetou muitas pessoas. E agora a gente está vivenciando novamente isso. E uma das manifestações que mais causa transtorno às pessoas é a persistência da dor após a chikungunya aguda. Nossa, é terrível isso. E ela não tem idade, não. É do novo ao mais jovem. Esses problemas articulares, essas dores articulares, elas são mais intensas nas pessoas mais idosas ou independe da idade? Primeiramente, uma curiosidade, o próprio nome chikungunya já nos remete à dor. Ela é de um dialeto, de uma ilha onde surgiu a doença e significa aqueles que se curvam pela característica dos pacientes ficarem em determinada postura em decorrência da dor. Cerca de 50% das pessoas que têm chikungunya vão persistir com dor. Então, digamos, numa cidade que tenha 100 pessoas com chikungunya, provavelmente 50 vão persistir com dor e com manifestações reumáticas. E algumas pessoas estão mais, digamos que, predispostas a ter essas alterações persistentes. Uma delas é sexo feminino. Outra é aquelas pessoas que já têm alguma manifestação prévia reumatológica. Então, uma senhora que já tinha, por exemplo, uma artrose no joelho, depois que pega a chikungunya, ela é mais factível de ficar com esses danos da artrose, de ter uma crise mais aguda em decorrência da artrose. Mas também uma pessoa que não tinha nenhum sintoma prévio pode desenvolver a partir de uma crise de uma infecção por chikungunya. Depois do chikungunya, com quantos dias ou semanas já começam a aparecer essas dores articulares, doutor Felipe? Isso é variável. Tem pacientes que nos referem que já pensam no diagnóstico de chikungunya porque têm o sintoma da dor. Então, desde o início, a dor já pode estar presente. E é algo que ajuda um pouco na diferenciação das outras doenças que a gente chama as arboviroses, que são causadas, inclusive, pelo mesmo mosquito, pelo Aedes aegypti. A zika, a dengue e a chikungunya entra nesse meio. Apesar de terem sintomas parecidos, de poderem causar febre, poder causar dor de cabeça, aquela fadiga, moleza no corpo, a quebradeira, que algumas pessoas dizem, é característico da chikungunya, desde o início, já poder causar dor e inchaço nas articulações, essas alterações nas juntas. Isso aí pode persistir por dias, meses ou até mesmo anos. Então, Conrado, a gente tem paciente, eu tenho um paciente no consultório, voltando àquele surto de 2016, 2017, que teve chikungunya naquela época. Não fez um tratamento adequado e hoje convive com danos, com sequelas em decorrência dessa chikungunya. Então, isso quer dizer que se não tiver o tratamento adequado, os sintomas podem ficar para o resto da vida? Podem, podem. A gente, de forma didática, para melhorar a nossa compreensão, a gente divide a chikungunya em três fases. A fase aguda, a fase subaguda e a fase crônica. A fase aguda é aquela que os sintomas são muito parecidos com as outras que eu falei. Então, ela dura mais ou menos sete dias. A fase subaguda é quando ela passa dos sete dias e chega até mais ou menos 15 dias, não ultrapassando três meses, certo? Quando ela ultrapassa três meses, a gente a chama de chikungunya crônica. Então, a partir desse terceiro mês da cronificação, o tratamento fica um pouco mais complicado, porque a inflamação, ela fica se perpetuando. É como se a gente estivesse tentando enxugar gelo. Então, a melhor fase para bloquear é ainda na fase aguda ou na subaguda. Interessante. Existem algumas regiões articulares que são mais suscetíveis a essas inflamações? Sim, o que a gente tem visto e nas descrições dos estudos é que os pacientes, eles costumam apresentar dor e inchaço nas mãos, nos punhos, pés, tornozelos, também podendo afetar joelhos, ombros. Então, essa é a característica. E outra característica muito importante da chikungunya é o sintoma de você acordar travado. É muito característico o paciente chegar contando isso para a gente no consultório. Doutor, eu acordo todo travado ou toda travada, depois de uma hora, de duas horas que vai esquentando, melhora um pouco, eu consigo fazer minhas atividades, mas a dor continua lá. É preocupante. Eu tive a chikungunya nessa época aí e meu amigo quase que eu não conseguia me recuperar disso. Ô, doutor Felipe, bom, feito esse diagnóstico, né, que tem que ser feito por reumatologista? O indicado seria o reumatologista nesse caso? Conrado, na fase aguda, o médico que acompanha é o clínico geral ou é o médico, por exemplo, o paciente vai em uma urgência, em um pronto-socorro e ele dá o diagnóstico. Então, o manejo da fase aguda é o manejo de tratamento dos sintomas, porque a gente ainda não pode usar determinadas medicações em virtude do risco. Por exemplo, como são sintomas parecidos e a gente está tendo também surtos de dengue e a gente tem um receio dos casos de dengue hemorrágica, determinadas medicações aumentam o risco de sangramento. E nessa fase aguda a gente não consegue diferenciar bem a dengue da chikungunya. Então, é um tratamento mais de sintomas, com analgésicos, com hidratação. Então, todo médico está apto a fazer o tratamento nessa fase de sete, quinze dias. Entrando na fase subaguda, a partir dos quinze dias, é que a gente recomenda a procura por um especialista, porque existem medicações específicas que podem bloquear essa cascata de inflamação, essa inflamação persistente que pode perdurar por conta da chikungunya. Então, uma dica que a gente deixa é, passou de quinze dias, procura um reumato ou pegue um encaminhamento para o reumato com o médico do seu postinho, para ter um tratamento adequado e evitar as complicações da doença. Muito bem. Eu me lembro, não sei se eu estou enganado, que quando teve aquele grande surto de chikungunya, de zika vírus, que muita gente ficou toda entrevada, todos cheios de dor na articulação, teve muita gente que recorreu a uma injeção, eu acho que era beta 30. Então, muita gente tomou essa beta 30. Essa injeção, ela ajuda a bloquear esses quadros constantes de inflamação? É a injeção, é o medicamento adequado para isso? A beta 30 e outras injeções que mudam um pouco o nome, mas tem a mesma composição, elas contêm uma dose alta de corticoide, certo? O corticoide em si é uma das medicações que a gente utiliza para o controle dessa fase subaguda, fase crônica da chikungunya. O grande perigo do corticoide é que ela tem um efeito adequado para o tratamento, mas ela deve ser usada em uma dose adequada e por um tempo adequado, porque o uso crônico em doses elevadas pode causar efeitos não desejáveis. Aumento de pressão, descompensação de um dialbetes, glaucoma, catarata, osteoporose. Então, a gente poderia fazer um programa só sobre corticoide aqui. Nossa, é bem interessante. Então, a gente usa, mas a gente tem protocolos para usar. O que eu tenho visto é que as pessoas, por exemplo, tomam a injeção de beta 30, fica relativamente bem ou com poucas dores por cerca de 10, 15 dias, aí depois outra beta 30 e aí vai outra beta 30. E quando procura a gente, já tem uma dose que a gente chama de cumulativa de corticoide muito grande, já com alguns efeitos em decorrência da medicação. E a medicação controla a inflamação, mas passou o efeito, a inflamação volta. Então, a gente tem algumas medicações específicas para bloquear a inflamação e evitar esse uso em doses elevadas do corticoide. Mas a gente utiliza sim, só que seguindo um protocolo, digamos, seguro. O pessoal está sentindo que, depois daquela fase inicial, os sintomas estão perdurando, estão continuando, as dores continuam, além do medicamento, né? O que é que tem que ser feito para amenizar essas dores articulares? Importante esse seu questionamento, essa pergunta. A gente tem medicamentos efetivos para fazer um tratamento adequado. Então, você citou uma medicação, a gente usa essa classe de medicações como um todo, o corticoide. Algumas medicações imunossupressoras também podem entrar. E como terapia adjuvante, que a gente fala, é importante um acompanhamento multiprofissional desse paciente. Então, na fase de sintomas mais intensos, a gente precisa de um tratamento em conjunto, por exemplo, com fisioterapeuta. E, à medida que o paciente vai se reabilitando, vai voltando até a sua função, a gente orienta que ele faça algum programa de exercícios físicos, só que preferencialmente supervisionado, com a supervisão de um profissional adequado, porque esse paciente ainda vai estar com um certo grau de inflamação em suas articulações, em seus tendões, em seus ligamentos. Então, a prática de exercícios físicos supervisionados, após um programa adequado de fisioterapia, é fundamental na reabilitação do nosso paciente com chikungunya. Quem teve a chikungunya e está com dores articulares, pode desenvolver artrose? O que a gente costuma ter, aqueles pacientes que já tinham artrose, previamente a chikungunya, costumam piorar após a infecção pela chikungunya. E, daqueles 50% dos pacientes que persistem com dores, que eu te falei no bloco anterior, cerca de 5% a 10% desses pacientes vão desenvolver sintomas muito parecidos com a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, que causa inflamação nas articulações, principalmente das mãos, dos punhos, dos pés, dos tornozelos. Então, a gente tem, digamos que, dois perfis de pacientes. Um perfil com paciente que já tinha algum problema prévio, não necessariamente uma artrose, mas alguém que tinha, por exemplo, um problema de tendinopatia do ombro, no manguito rotador, uma tendinite e isso volta a agudizar em decorrência da chikungunya. Lesão de quadril, uma artrose de joelho, isso é um perfil de pacientes. O outro perfil é aqueles pacientes que desenvolvem sintomas mais inflamatórios, que causa mais inchaço nas juntas, as juntas podem ficar avermelhadas. Aqueles sintomas que eu te falei também no bloco anterior, de acordar pela manhã ou até mesmo no frio durante a madrugada, sentir que as juntas estão travando, perder um pouco a mobilidade das articulações. Outros problemas podem surgir de saúde, podem surgir depois, além das inflamações e dores articulares, doutor Filipe? Sim. Na própria fase aguda da chikungunya, Conrado, a gente tem uma manifestação muito grave, que é a neurite, a encefalopatia pelo vírus da chikungunya. Graças a Deus, não é uma manifestação comum, é uma manifestação mais rara, que pode acometer principalmente recém-nascidos, crianças pequenas ou idosos. Então, é um quadro mais grave na fase aguda, essa neurite, essa encefalopatia pelo vírus da chikungunya. E voltando para as manifestações crônicas, além dessa dor que eu te falei, alguns pacientes ficam com o que a gente chama de sintomas neuropáticos. Aquela sensação de dormência nas mãos, de formigamento nas mãos, um pouco de redução na força. Então, acordar de madrugada com as mãos dormentes, ou formigando, ou com os pés. É muito comum vir também associado à dor dos outros perfis que eu te falei, essas manifestações neuropáticas. E aí, o tratamento, além das medicações que a gente comentou anteriormente, tem um tratamento específico para esse tipo de manifestação neuropática. Como você bem falou, doutor Felipe, está passando por essa situação, não se auto-medique, procure o profissional da área de saúde que vai indicar o medicamento correto, a dosagem correta e o tempo de uso correto, para que você não exagere e venha desenvolver problemas maiores futuros. Não é isso, doutor Felipe? Perfeito. Eu costumo dizer aos meus pacientes que a chikungunya é traiçoeira. Então, o tratamento, ele precisa ser seguido de forma adequada e de forma rigorosa pelo paciente com supervisão do seu médico. Muitos pacientes, quando acham que estão bons e param, suspendem a medicação, eles têm recaídas. E as recaídas, muitas vezes, podem ser mais intensas do que a dor que ele tinha inicialmente. Então, é um cuidado que a gente recomenda para o paciente, é manter o seu acompanhamento de forma adequada. Cerca de 90% dos pacientes fazendo tudo direitinho, tudo corretamente, o tratamento tem êxito e leva uma vida normal, como se nunca tivesse tido a chikungunya. Maravilha. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho ou fazer alguma consulta, como encontrá-lo, suas redes sociais. Antes de encerrar, gostaria de agradecer novamente o seu convite e o espaço para a gente falar de reumatologia no seu programa. E fica aqui o nosso alerta para os pacientes da região centro-sul do Ceará, então, as nossas cidades vizinhas aqui, o Mari e Palmirim, Baixio, Lavras da Mangabeira, está tendo muito caso de chikungunya nessas regiões. E aqui também no nosso sertão da Paraíba, então, Souza, Cajazeiras, o Iraúna, Santa Helena, Triunfo, São João do Rio do Peixe. Ter cuidado e procurar o reumatologista para ter um tratamento adequado. Para mais informações, o meu Instagram é arroba felipeclaudino, underline, reumato. Lá tem os meus contatos para consultório, para atendimento e a gente está sempre divulgando informações e conteúdo da reumatologia. Obrigado.